O Ponto de Vista de Hidel Brando Marques O nosso ponto de vista de hoje é com relação a uma violência. Vocês sabem que existe aí a Lei Maria da Penha, que neste mês de agosto e neste ano está completando 18 anos. Mas a violência continua campeando, não só contra mulheres, mas contra crianças, contra menores, contra idosos. Hoje mesmo estava havendo uma matéria da região metropolitana do Recife que um avô de uma criança, que é idade média de 5 a 7 anos, estuprava esta criança constantemente. E a criança veio a denunciar e a polícia foi lá e constatou que o velho, o idoso, o avô desta criança, serviciava esta criança. Pois bem, deixa-me ler aqui uma história que aconteceu nesta semana que é realmente... você fica até sem acreditar. Veja bem, a delegada de Polícia de Civil, Patrícia Neves Jacques Aires, de 39 anos, foi encontrada morta dentro de seu carro na manhã do domingo, dia 11, na BR-324, que fica na região de São Sebastião do Passé, a 67 quilômetros da capital de Salvador, na Bahia. O carro foi localizado por volta das 4h30 da manhã. A delegada foi encontrada com sinais vitais, sem os sinais vitais, ou seja, morta. O óbito foi constatado após a chegada de uma ambulância. Patrícia Neves Jacques Aires era delegada, estava lotada no plantão da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus e também já esteve na coordenação do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, o NEAN, no mesmo município. Segundo o suspeito, que era namorado dela, os dois saíram para jantar e a delegada teria ficado alcoolizada. Isso era a versão do suspeito. Ele disse que, durante a viagem, eles teriam parado para ir ao banheiro. A versão foi contestada pela polícia civil. No caminho, eles falaram sobre terminar a relação e então foi iniciada uma briga com ameaças e agressões. Tancredo Neves é o nome do namorado dela. Um cara de 26 anos, ele inventou para a polícia a versão de que os dois teriam sido sequestrados e que reagiu a uma suposta agressão da vítima durante uma discussão. Uma versão deturpada, sabe, sem pedra em cabeça, o que o namorado da vítima tinha inventado para a polícia. Aí disse o seguinte, Não é legal lembrar Eu não sou um monstro Desculpem Eu não sou um bicho Foi o cinto Ela veio para cima de mim Nesta hora eu perdi a cabeça Disse ele durante o seu depoimento à polícia civil O casal se conheceu em novembro de 2023 E a relação teve início há cerca de quatro meses E se conheceram como, meus amigos? Através da internet De acordo com a polícia civil O homem falou ainda que casaria com a delegada Na quarta-feira, dia 14 Na quarta-feira seguida do crime Já tinha marcado até o casamento Ele é investigado ainda O Tancredo Neves O autor Por exercício ilegal da medicina Patrícia Aires É natural do Recife E deixa um filho Ela é especialista em direito penal E processo penal Tomou posse como delegada na Bahia Em 2016 Tendo passado por algumas cidades Até atuar como plantonista Em Santo Antônio de Jesus Ainda de acordo com o suspeito O Tancredo Neves Ele enrolou o cinto no pescoço da delegada E puxou para trás Ele teve a prisão Em flagrante Convertida em preventiva Após uma audiência de custódia Em maio deste ano Patrícia havia registrado Uma ocorrência na delegacia De Santo Antônio de Jesus Contra o namorado O agressor Que foi autuado Por lesão corporal E após ser solto Eles reataram o relacionamento Ele possui outras passagens Por lesão corporal Em 2018 Danos e ameaça em 2022 Ameaça e injúria Em 2023 As ocorrências foram registradas Em Foz de Iguaçu Paraná E em Feira de Santana O curioso disso tudo Meus amigos É como a história aconteceu Veja bem A delegada conheceu Tancredo Neves Seu nome de batismo Através da internet E ela tem uma filha E logo logo Ela colocou Esse camarada Dentro da sua casa Uma delegada de polícia Com 39 anos Vendo o que acontece Por aí a fora Acostumada a receber Esse tipo de denúncia No seu plantão Ou no núcleo De atendimento Às mulheres Como ela passou E foi coordenadora Conheceu um rapaz E com pouco menos De dois meses Ele já estava morando Dentro da casa dela Fez a que Inocência Eu não sei se posso chamar Isso de inocência Com uma delegada de polícia Com 39 anos Vendo o que vê Todo dia Acontecer Com outros casos E ser seduzida Dessa forma Dessa forma Infantil De uma forma Infantil Tem uma agressão Que eu já falei aqui Que ele fez a ela Que a produção Tem as fotos E vai E está aparecendo Aí no vídeo Ela teve uma briga Com ele E ele deu pra valer Nela Ele bateu pra valer Até Inchar o olho Dela Ficar Esse hematoma Com o ferimento Que levou vários pontos A produção também Nossa produção Tem um vídeo Em que ela discute com ele Com os dedos Sangrando Isso foi dentro do meu olho Isso foi dentro do meu olho Que ele é narcisista Doutora Patrícia Sempre bêbada Sempre drogada Sempre o tempo todo Drogada Isso com o laudo De tendência suicida E ele Com todas as provas A polícia vai ver Viu Patrícia Eu te ajudei E você Você me ajudou Tá vendo aí Bêbada Fora de controle Isso aí Isso foi dentro do meu olho Isso foi dentro do meu olho Que ele é narcisista Doutora Patrícia Sempre bêbada Sempre drogada Sempre o tempo todo Drogada Isso com o laudo De tendência suicida E ele Com os dedos sangrando E ele pedindo pra voltar E deu parte e tal Ele foi processado Aquelas medidas preventivas E tal E depois ela Ele falou com ela pra voltar E ela atendeu Ao pedido desse canalha Né E aí Ele estava Só esperando Uma oportunidade Para praticar O que foi Feito No domingo Dia 11 Ela subestimou A capacidade Violenta Do seu namorado E quando ele Voltou Esperou só O tempo De saírem Para jantar E no caminho Praticar Este crime Eu não sei se posso chamar Dizer que a delegada Foi inocente Porque ela conhecia Esses fatos Desses fatos Dessas maneiras Desses Modos Operantes Que esses camaradas Praticam Pagou Pagou com a vida Pagou caro Uma pernambucana Formada em direito penal Direito civil E tinha passado Por vários Departamentos Da delegada Da polícia civil De Salvador Da Bahia E caí Numa esparrela Dessa Seduzido Tinha 39 anos E ele tem 26 Ele inventou Então Inventou Para a polícia No seu depoimento Umas histórias Estar Parfúrdias Mas a polícia Não caiu No papo dele E ele foi preso Está com prisão Preventiva Decretada Agora meus amigos Ela que trabalhou Naturalmente Com a lei Maria da Penha Sabia desses casos Sabia das agressões Porque vocês vejam Já Aqui em Pernambuco Na área metropolitana Recife Olíndia Jaboatão Camaragibe Somente neste ano De 2024 Somente neste ano De janeiro A julho Aconteceram 30 Agressões Com vítimas Fatais Não Não todas Com vítimas Fatais Mas agressões A mulheres 30 mil casos E o que faz A lei Maria da Penha Qual é a Positividade Que a lei Maria da Penha Tem Se ela Não Os senhores Parlamentares Os deputados Os deputados federais E senadores Não forem Mais Incensivo Fazer Na lei Implementar Na lei Maria da Penha Dentro do projeto Implementar Coisas Adendos Que venham A Punir com mais severidade A esses bandidos Esses caras Que gostam De bater Mulher Porque esse negócio De Da Prevenção De ficar 300 metros Não pode se aproximar Da mulher Isso é bobagem É tertúlia Para bovino dormir Traduzindo É conversa mole Para boi dormir Então meus amigos 18 anos Da existência Da lei Maria da Penha E andam Matando Batendo Estoprando Mais do que nunca Neste Brasil E a lei Está aí Dá uma Puniçãozinha O cara Vai para casa O homem dele Vai pintar uma casa A justiça Manda fazer Qualquer coisa Desse sentido E os caras Não estão nem aí Os bandidos Os maltratadores De mulheres Estão aí As outras Se os deputados Federais E senadores Não acrescentarem A esta lei Maria da Penha Medidas Que venham punir Severamente Esses caras Vamos continuar Tendo No nosso país Mulheres Sendo Estupadas Estupadas Violentadas Mortas Por esses bandidos Vamos ter que Apressar Os nossos Parlamentares Os nossos Congressistas Deputados E senadores A ser A implementar Na lei Adendos Que venham A punir Severamente Esses bandidos Este é o meu Ponto de vista De hoje Programa Ideobrando Marques O comunicador Social Tchau